Olha gente, essa é a câmera da IPK-PCA209, uma câmera para ambiente externo. Você pode fixar ela no teto, na parede ou ao design dessa câmera. Ela tem infravermelho, filma colorida à noite, tem duas câmeras, essa câmera fixa e a outra 360. Então você pode posicionar ela de acordo com a necessidade e controlar facilmente. Ela é Wi-Fi, tem a conexão de cabo de rede e uma câmera de fácil configuração. Baixa o aplicativo e configura facilmente. Aqui embaixo estarei mostrando a qualidade de imagem dessa câmera na Rua Santa de Figenia. Quer comprar essa câmera? Também aqui embaixo vai aparecer o WhatsApp para vendas. Ela tem microfone e alto-falante, você consegue interagir com as pessoas no ambiente. Uma câmera que eu recomendo. Olha o design dessa câmera, uma câmera top. Você também consegue dar azul na tela, ampliar a imagem para definir melhor. Olha a qualidade aqui do material. Realmente eu recomendo essa câmera para ambiente externo, uma câmera à prova d'água. Quer comprar essa câmera? Mais uma vez vai aparecer aqui embaixo o WhatsApp para vendas. Eu falei o WhatsApp para vendas. Eu sou Marcos Mato, o rei das câmeras comigo para pé sério. Vem para cá!